Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. Então, a esta altura, com a Revolução sendo promovida por uma elite, e os camponeses aderindo à Revolução até contra o proletariado, o que sobrou da sociologia marxista? Nada. Ao mesmo tempo em que a sociologia, isso é a teoria marxista, era fragorosamente desmentida pelos fatos, pela adesão do campesinato à Revolução, pelo aburguesamento do proletariado e pela total impossibilidade de promover a Revolução Comunista nos países capitalistas avançados, que era onde Marx dizia que ela aconteceria em primeiro lugar, então inverteu. A Revolução tem que ser nos países mais atrasados, nos que tem menos proletariado. Claro que essa sociologia marxista estava totalmente desmoralizada, mas ela representava para a multidão de militantes e intelectuais um valor que tinha que ser preservado de qualquer jeito, porque ele era a mãe da Revolução, era a imagem, o símbolo condensador do espírito revolucionário. Então, entre os anos 50 e 70, tomando como núcleo os anos 60, surge principalmente na França e nos Estados Unidos uma nova corrente de esquerda dentro dos partidos comunistas, que era o que nós hoje chamaríamos, os radicais de esquerda, os extremistas de esquerda. Esses extremistas denunciavam a União Soviética pela política de coexistência pacífica e, portanto, pelo aburguesamento geral e criaram a noção do que eles então chamavam, pejorativamente, o comunismo conservador e propunham, então, uma nova sociologia e, portanto, uma nova estratégia revolucionária. Essa nova estratégia revolucionária desistia de tomar o proletariado como a classe revolucionária por excelência e transferia a luta pelo controle dos meios de produção para a luta pelo controle da psique, da cultura, da mentalidade pública. Então, isso quer dizer que o proletariado, que antes era o detentor principal das queixas contra o capitalismo, é substituído por qualquer grupo que tenha qualquer queixa de qualquer tipo. Então, grupos raciais, sexuais, regionais, linguísticos, etc, etc. Tudo isso passa a ser absorvido e estas várias comunidades passam a ser a classe revolucionária. Este é um exemplo. Ao mesmo tempo, se você lê os autores que se destacaram na formação dessa nova esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto na França, principalmente na França, você verá que todos eles eram adeptos da revolução maoísta. Então, na época, o livro vermelho dos pensamentos do presidente Mao foi um grande sucesso de livraria, celebrado, inclusive, no filme do Jean-Luc Godard, La Chinoise, onde tem uma musiquinha que dizia, este pequeno livro vermelho é o que faz que o mundo inteiro se mova, etc, etc. Então, o livro vermelho do Mao Tse Tung passa a ser o eixo em torno do qual gira a história humana. O filme é uma chatice, mas vale a pena ver como documento histórico. aparece também, vamos dizer, em função da guerra do Vietnã, que, na verdade, foi uma guerra com a China, porque o que estava ali lutando não era o Vietnã, era o exército chinês, na verdade. E que é vendida pela mídia internacional como uma derrota americana, na verdade não houve derrota americana alguma, após a famosa ofensiva do TET, que o Vietnã do Norte juntou todas as suas forças para um ataque maciço ao Vietnã do Sul, o exército do Vietnã do Norte foi totalmente destruído, não sobrou para ninguém, mas, ao mesmo tempo, houve uma vitória na mídia e na diplomacia. Então, a famosa invasão da embaixada americana em Saigon, se você perguntar assim, quantos soldados do Vietnã do Norte entraram na embaixada americana? A resposta é nenhuma, nenhum único, morreram todos na porta. Mas, ao mesmo tempo, a TV americana mostrava os helicópteros indo no teto da embaixada e retirando os funcionários, que é evidentemente a primeira coisa que você tem que fazer, você retira os funcionários civis, e dando aquilo como se fosse uma retirada, uma debandada geral das forças americanas, que, na verdade, estavam embaixo lutando e matando todos os Vietnã do Norte. Então, a vitória militar transformou-se em uma derrota diplomática e midiática, sedimentada, então, nos famosos Acordos de Paris, pelo Henry Kissinger, que praticamente cedeu tudo o que os Vietnã mitas queriam. Há suspeitas até, para mim, não confirmadas ainda, de que o Henry Kissinger, de fato, fosse um agente soviético. É possível, mas, de fato, não interessa. Ou por burrice, ou por covardia, ou por cumplicidade, o fato é que ele transformou uma nação vencedora na nação perdedora. E existe um famoso livro do historiador militar chamado, não lembro o primeiro nome, o sobrenome é Moyer, M-O-Y-A-R, que é a mais meticulosa história militar disto aí, e você vê que, militarmente, os Estados Unidos estavam 100% vencedores, não precisavam fazer mais nada para acabar com o Vietnã do Norte. Mas, daí, pararam a guerra e agora vão sentar para conversar. E, na conversa, os vietnamistas levaram tudo. O general Giap, que era o comandante-geral do Vietnã do Norte, deu até uma entrevista dizendo, olha, existe uma grande diferença entre nós e os americanos. Os americanos guerreiam no campo de batalha por meio de militares. Nós guerreamos em todos os frontes, midiáticos, sociológicos, artísticos, psicológicos, etc., etc., e foi assim que nós ganhamos, de fato, foi assim. O grande aliado do Vietnã do Norte foi a classe estudantil americana e a classe artística, etc., todo mundo colaborou para dar esta impressão de uma derrota americana, que acabou, a impressão acabou prevalecendo sobre a realidade material. Quando dizem que o presidente Johnson, quando viu na televisão, no programa do... até esqueci o nome do cara. Como era aquele cara da televisão que fazia um sucesso enorme na época? Esqueci. Quando o presidente Johnson ouviu aquilo na televisão, falou, pronto, minha reeleição foi para o brejo. Então, eles estavam preocupados com isso, com a imagem da coisa e não com a realidade. Então, incentivados também por esta vitória, entre aspas, pelo menos vitória publicitária do Vietnã do Norte, o pessoal de março de 68 era todo pró-Vietnã e pró-China. A China, então, representava a alternativa da revolução violenta que a União Soviética tinha abandonado, ou pelo menos adiado, está certo? O que não quer dizer que não colaborassem nisso, não é? Então, a União Soviética precisava da coexistência pacífica para continuar com o trabalho de infiltração. É muito difícil você infiltrar a gente num país com o qual você está em guerra. Não dá para fazer isso. Então, você precisa da coexistência pacífica para você tentar dominar pelo lado da revolução cultural, pela dominação da classe artística, da classe falante e pela infiltração no governo. Stalin, já nos anos 30, ele já tinha passado para o Partido Comunista Americano uma instrução muito clara, esqueçam o proletariado, nós precisamos dar adesão dos multibilionários, dos banqueiros, das pessoas, beautiful people, dos formadores de opinião. Primeiro, para eles não usarem dinheiro. E segundo, para criar ali um exército de companheiros de viagem. Companheiros de viagem, ou seja, que não pertence ao partido, mas fala tudo o que o partido quer. Um exemplo característico de companheiros de viagem no Brasil foi o Otto Maria Carpon, nos anos finais de sua vida. Ele nunca foi pessoalmente comunista, nem muito menos militante, mas o pessoal do partido, ao qual ele devia o seu emprego, lhe passava as informações falsas, evidentemente, e ele ecoava aquilo de maneira totalmente insuspeita. Assim como nos Estados Unidos, muitos escritores famosos, como Sinclair Lewis, Sir John Steinbeck e outros, serviram para a propaganda comunista, sem ser pessoalmente militantes do partido, sem ter o compromisso formal, simplesmente faziam tudo. No meio cinematográfico, então, nem se fala, eles pegaram todo mundo, pegaram Humphrey Bogart, pegaram Sterling Hayden, pegaram todo mundo, que depois o Humphrey Bogart resumiu tudo na seguinte frase, eu não era comunista, eu era apenas idiota. Então, idiota útil nunca faltou nesses meios. Isso quer dizer que o maio de 68 não foi uma ruptura com o comunismo, ao contrário, foi uma intensificação, uma radicalização do comunismo no sentido chinês, ao mesmo tempo em que se formava essa nova sociologia baseada na ideia das minorias oprimidas, e qualquer pessoa que tenha qualquer queixa a respeito de qualquer coisa pode se tornar um membro da minoria oprimida, ao mesmo tempo se formava aí uma vasta corrente a favor da revolução violenta. E foi daí que surge a idealização do Che Guevara, daí que surge ainda nesse mesmo período um livro que teve uma importância extraordinária no destino do Brasil, que foi A Revolução na Revolução, do Regis de Bré. O Regis de Bré hoje não tem mais nada de comunista, já mudou completamente, mas acho que nunca pediu desculpa pelo que ele fez. A Revolução na Revolução foi o livro que, lido ali pelo Carlos Marighella, Lamarck e outros, determinou o surgimento das guerrilhas no Brasil, sobretudo através da influência do Caio Prado Júnior, que no livro A Revolução Brasileira usava mil e um argumentos sociológicos para fomentar a chamada luta armada. Então, a luta armada foi um filhote de 68. Quer dizer, como é que você vai dizer que esta nova corrente que surge ali não era comunista? É inteiramente absurdo. Ela é um novo comunismo, mais radical, mais violento, e com uma base social enormemente ampliada. Escreceram o proletariado, já que o proletariado se vendeu para os burgueses. Então, agora nós vamos pegar as prostitutas, os homossexuais, os índios, os negros, as esposas mal-comidas, etc. Todo mundo que estiver descontente com alguma coisa serve. Ora, como reagiu a isso a classe dominante, os capitalistas? No início, eles ficaram com medo e houve, então, uma reação retórica muito violenta. Por exemplo, na época, o Jorge Pompidou, que era o ministro do De Gaulle e que viria a ser o presidente da república, depois escreveu um livro feroz contra o maio de 68. Mas essa reação durou pouco tempo. Por quê? Porque imediatamente os representantes intelectuais, chamados intelectuais orgânicos da burguesia, perceberam o óbvio. Ora, se esses camaradas passaram de uma estratégia proletária para uma estratégia econômica proletária para uma estratégia sociopsicológica que vai reunir índios, negros, mulheres, etc. Então, isso significa que eles não estão atacando diretamente o sistema econômico, mas apenas os valores civilizacionais, nos quais, segundo eles, mas não na realidade, o capitalismo se acerta. Voltando, então, à teoria do George Lucas. O que segura o capitalismo de pé é a civilização judaico-cristã. Sobretudo, veja você, na versão do Antônio Graham, sobretudo da igreja católica. Agora, você imagina a igreja católica que está falando mal do capitalismo desde o meio do século XIX, com tantas bulas papais contra o liberalismo, falando mal do lucro, etc. Ela, de repente, vira o pilar do capitalismo, não entender de Antônio Graham, de Gog e de Lucre, etc. Então, nós temos que destruir o cristianismo, especialmente a igreja católica, e voltar contra o sistema todas essas insatisfações sociais e psicológicas que existem. Então, os intelectuais da burguesia perceberam imediatamente e falaram, peraí, mas isto aí não tem nada contra o capitalismo. Eles estão contra valores que, para o capitalismo, são ou perfeitamente indiferentes ou até prejudiciais. Por fim, o que a destruição da igreja católica poderia fazer mal a qualquer capitalista deste mundo? Em absolutamente nada. Se você perguntar quantos dos bilionários do mundo são católicos, a resposta é rigorosamente nenhum. Se você perguntar no Bilderberg, já até o Papa participou da reunião do Bilderberg, mas apenas como convidado, ele não é um membro permanente. Então, se você vai ver os membros permanentes, quantos ali representam o pensamento católico? Realmente nenhum. O pensamento protestante ainda tem algumas igrejas que estão lá. Mas, isso quer dizer que a burguesia percebeu que ela estava a salvo do ataque econômico. E não vou mexer na estrutura econômica nada, até eles destruírem a civilização, vai passar três séculos. Enquanto isso, nós continuamos prosperando. E nós podemos não apenas tirar proveito desta nova onda ideológica, voltada ao fator psicossocial, mas, com pouco de tempo, nós podemos chegar a dirigi-la. Que é exatamente o que está acontecendo hoje. Então, isso quer dizer que toda a revolta esquerdista mundial, em favor de minorias, negros, índios, etc, 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 é diretamente conduzida pelos multibilionários. Então, o mais extremo radicalismo de esquerda, transformou a esquerda inteira em serva do que? Do globalismo. Então, aí cria-se uma situação ambígua, na qual você pode chamar a esquerda de comunista, ou até de anticomunista, se você quiser. Dentro dos meios burgueses, ainda existe a herança da crítica austríaca ao socialismo. Note bem que os dois grandes líderes intelectuais da escola austríaca, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, eles atacam o socialismo, sobretudo, enquanto estatismo, enquanto economia centralizada. Esse foi o ponto deles. E, de repente, os socialistas, a esquerda radical, parou de falar de economia centralizada e se concentrou no ataque à civilização, o qual é favorável à economia capitalista. Por quê? Porque você vai cada vez mais transformando o movimento espontâneo do mercado no único critério moral vigente. Aquilo que é aceito pelo mercado, ninguém tem o direito de tocar. Então, vem teorias absurdas, como eu disse a Rothbard, de que o corpo é a nossa propriedade, nós podemos fazer o que quiser com ele. O que é um absurdo, eu mesmo demonstrei isso outro dia. O que quer que passe pelo seu corpo para ser necessariamente expelido, não é parte do seu corpo. Por exemplo, os seus excrementos, o seu digníssimo cocô. Ele não é parte do seu corpo. Ele é apenas algo que passa. E um feto também. É algo que é produzido ali dentro exatamente como o cocô. Está certo? Mas que se destina a ser expelido. Então, ele não pode jamais ser considerado parte. Está certo? Então, a destruição dos valores cristãos, de família, etc. É altamente favorável ao grande capital. Porque você elimina todas as travas morais que podem limitar o movimento do mercado, que podem limitar o progresso da tecnologia. A própria igreja pode ser, por exemplo, contra os experimentos com células-tronco de fetos. Pode ser contra a fabricação de bebês de proveito, etc. Então, tudo isso, vamos dizer, é o suporte tecnológico do qual o grande capital precisa, porque ele vive disso. Então, isso quer dizer que toda a esquerda mundial passa a trabalhar para o capital globalista. E, aos poucos, o capital globalista vai apenas, não apenas tirando proveito disso, mas assumindo o controle da situação. Ora, vamos voltar ao Lênin. Está certo? Se quem faz a revolução não é o proletariado, mas uma vanguarda intelectual que age em nome dele, mas sem consultá-lo, e que, em seguida, assume o poder sobre ele, então, é evidente que a revolução, vamos dizer, os representantes da revolução são uma elite intelectual que atua em cima e contra o povo. Do mesmo modo, na Primeira Guerra, onde se esperava que o povo proletariado ficasse contra os seus governos e a favor da Revolução Internacional, acontece exatamente o contrário, então, de novo, você tem as elites condenando o povo e atuando contra ele. No maio de 68, esse processo de elitização da Revolução chega ao cúmulo, porque o proletariado francês ficou violentamente contra o maio de 68, porque ainda estava ligado ao comunismo tradicional e a União Soviética mandou manter a coexistência pacífica e todo o proletariado estava ali na coexistência pacífica. Então, o fenômeno que se observa nos Estados Unidos, é do povo maciçamente votar no candidato conservador nacionalista como o Trump e a elite votar no oposto, descreve exatamente a situação mundial. Hoje, você tem em todo lugar o povo contra uma elite, elite ao mesmo tempo econômica e intelectual, que pretende dominá-la. O grande, a lógica interna da ideologia diversitária ou equalitária, é uma coisa muito simples, porque quanto mais você expande direitos, mais você tem de expandir os controles estatais. E o Estado, por sua vez, está na mão dos grandes grupos econômicos. Então, quanto mais gritaria em favor das minorias a intelectualidade dos estudantes fazem, melhora a situação para os governantes e seus sócios bilionários. realizou-se o velho sonho dos Rockefellers, que era a fusão total de comunismo e capitalismo. Nós já estamos sob ela. E tanto faz você aderir a isso por motivos socialistas antigos, por participar da mentalidade de 68, ou por você ser um liberal ateu que acredita que o progresso econômico é tudo e que as preferências do mercado são intocáveis e que o conceito de propriedade é o conceito fundamental no qual se assenta toda a história humana. Então, é por isso que hoje um liberal que lute pelo aborto ele é mais perigoso do que um socialista de tipo antigo que advogue o controle estatal dos meios de produção. Por quê? O controle estatal dos meios de produção ele é limitado por sua própria natureza como demonstrou Formuízes. Não dá para passar num certo ponto. Se você estatiza demais a economia para. Não há um comunista no mundo que não saiba disso. Então, ele sempre vem com uma fórmula meio a meio que é a fórmula chinesa que é defendida somente pelo Silvio Gomes. Então, um liberal que defende o aborto quer dizer, ele é mais destrutivo do que um comunista de estilo antigo porque o comunista as iniciativas do comunista de estilo antigo estão travadas pela sua própria natureza. Ele não pode passar num certo ponto. mas até que ponto pode ir a revolução cultural a destruição da civilização ocidental? Pode ir, não tem limite. Alimentado também pelo progresso tecnológico que facilita coisas como por exemplo a extinção do dinheiro impresso. Se extinguir o dinheiro impresso evidentemente toda a circulação de dinheiro e de bens estará sob o controle central. não é possível mais você realizar qualquer operação você pode comprar um cachorro quente sem que isso entre no computador e vá para na mão do governo e dos grandes grupos econômicos. Então, é o controle total da economia não através da propriedade dos meios de produção mas através do controle dos meios de informação simplesmente. Então, é um socialismo sem o ônus do socialismo. e também arrudado pelos progressos da neurofisiologia etc. que hoje permite até acoplar o cérebro humano ao computador ou trocar todos os motoristas humanos por um vasto computador central que dirige todos os automóveis. Então, isso quer dizer que aí quando o pessoal de 68 troca a ideia do comunismo clássico pela nova ideologia a troca não é só de ideologia há uma troca de estratégia e portanto uma troca de sociologia não só de uma sociologia teórica mas vamos dizer da estrutura social que está sendo proposta. Essa estrutura social através desse movimento ela é mais elitizada hoje do que jamais foi ao longo da história. Eu sempre volto a este exemplo um senhor de terras que armas ele tinha ele tinha uma espada e uma lança coisa que qualquer camponês podia ter também eu podia ter uma foice mais ainda ele estava ao alcance dessas pessoas ele via na mesma terra todo mundo sabia onde ele estava e hoje os bilionários e governantes são inatingíveis você não sabe onde eles estão então virar um deus do Olimpo comandam tudo de cima sem que ninguém nem saiba o que eles estão fazendo você vê a história do grupo Bilderberg que durante 30 ou 40 anos permaneceu totalmente desconhecido da multidão quer dizer os caras que estão definindo o rumo das coisas são pessoas que ninguém sabe quem são e essa mesma pessoa contrata os políticos idiotas para levar tomate na cara em lugar deles então não interessa mais quem é presidente da república é o macon não interessa quem botou ele lá então se você pensar aqui por exemplo Hillary Clinton ou Barack Obama eles são apenas office boys de George Soros Zuckerberg Bill Gates e o restante do pessoal do Bilderberg esses que são os verdadeiros governantes mas tem o seu representante oficial que está lá para levar os tomates então esta foi mais ou menos a evolução do marxismo no século XX é claro que pessoas totalmente preparadas sobretudo os jovens que entraram no mundo quando este processo já estava bastante avançado para a pessoa que tinha nascido na década de 80 ou 90 o que ela sabe dessa retaguarda e da formação não sabe absolutamente nada e nem tem os meios de saber porque esse pessoal se alimenta de uma mitologia criada por eles mesmos quer dizer é a mesma intelectualidade ativista que forma a geração seguinte ela só conta a parte da história que lhe interessa constituída inteiramente de estereóticos lendas urbanas e histórias da carochinha ao ponto de que a total ruptura entre povo e elite corresponde a total ruptura entre ideologia e realidade esta situação no Brasil mas o fato de uma ideologia não ter poder explicativo de ela não abranger a realidade não implica que ela não tenha poder sobre as consciências então quer dizer para uma ideia se espalhar para o povo ela não precisa ser racional e nem ter fundamento na realidade basta que ela corresponda aos desejos frustrações neuroses e até psicoses do público interessado então o fato de que a ideologia diversitária hoje apregou metas que são absolutamente incompatíveis entre si por exemplo gayzismo e islamismo gayzismo e feminismo não atrapalha em nada porque o discurso autocontraditório ele tem o efeito do que se chama estimulação contraditória que desarma uma pessoa e bloqueia totalmente o seu juízo crítico e fortalece em vez do domínio da razão sobre a personalidade fortalece o controle emocional através da adesão e do espírito de grupo você tem que pensar como os outros porque senão você será rejeitado por eles você não terá mais namorados não terá mais amigos etc etc então é isso que nós vemos hoje você tem uma engenharia da psicose quem está fazendo essa engenharia da psicose não é mais a militância esquerdista são os grupos milionários que entregam para eles o discurso pronto e os idiotas repetem esta é a situação é claro que isto deve coincidir com uma queda vertiginosa do QI o QI médio das nações em geral está aumentando mas não o da intelectualidade e não dos estudantes se você observar existem documentadamente centenas de livros sobre a degradação da educação na França nos Estados Unidos na Alemanha no Canadá em toda parte só que em nenhum lugar isso alcançou o resultado espetacular que alcançou no Brasil porque no Brasil não houve resistência nenhuma não é isso então ao mesmo tempo que esse discurso do maio de 68 ele é assembarcado pelas classes dominantes e se espalha por toda a mídia chique está certo evidentemente ele vem sem o rótulo oficial de comunismo ele não tem mais rótulo ideológico nenhum ele é simplesmente a democracia progressiva então nós temos realmente o socialismo sem nome e o elitismo globalista sem nome também e nós estamos é isso que nós temos hoje em dia muito bem eu não vou aqui sugerir soluções para este negócio mesmo porque eu não sei de nenhuma e a minha função também não é essa é mais ou menos tentar entender o que está acontecendo o canal tranquilo então a nossa comunidade do youtube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais então se inscreva no canal siga a gente nas redes sociais e quem puder apoia o nosso canal financeiramente temos Pix Vaquinha Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar tranquilo é isso aí sempre com Deus Pátria Família e Liberdade por um Brasil melhor valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto